Alain Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1865, Instruções dos Espíritos, Sociedade Espírita de Antuérpia. 1ª. Reconhecei a grandeza e a misericórdia de Deus para com todos os seus filhos. A voz do Altíssimo se fez ouvir. Inclinai-vos e sede humildes, porque o poder do Senhor é grande. A terra inteira deve vibrar sob sua mão misericordiosa, e os que se submeterem às suas leis serão abençoados. Como outrora Abraão, que marchava para uma terra desconhecida, porque a voz do Eterno falava em seu coração. O Altíssimo vos sustentará. A voz que marchais sob o seu olhar paternal. Humildes e crentes, deixai que vos tratem como pobres de espírito. E, o Deus forte, vos atrairá a si por sua graça. Sede firmes, trabalhando em sua vinha, e desprezai o desdém dos ímpios, porque o Eterno vos tocou com sua mão protetora. Sede corajosos e marchai, sem saber onde ele vos conduz. Ele protege os que apoiam a própria fraqueza em sua força. O Criador é grande, admirai-o em suas obras. O Espiritismo espalha-se na terra, semelhante ao orvalho bem-fazejo da noite, que refresca uma terra muito seca. Ele espargirá em vossas almas o orvalho celeste. Vossos corações, pela unção da graça divina, produzirão bons frutos, e vossos trabalhos proclamarão sua glória e sua grandeza. Deus é onipotente, e quando conduzia por sua força o braço de Moisés, as tábuas da lei não abalaram a terra? Que temeis? Deus vos abandonou a vossa fraqueza quando deu sua força a Moisés? O Altíssimo não enviou o maná do deserto? Será menos misericordioso para convosco do que foi para com os filhos de Israel, deixando que vossos corações se ressequem pela ignorância? Deus é tão justo quanto o grande. Apoiai-vos nele, e ele vos inundará de sua graça. Vossos corações abrir-seão, e se tornarão asilo da fé e da caridade, porque a caridade brilhou na terra, e o Altíssimo vos tocou com sua mão benfeitora. Coragem, espíritas, o Deus forte vos olha. Que vossos corações sejam as tábuas onde ele escreve suas leis, e que nada de impuro manche o templo do Eterno, a fim de que vos torneis dignos de pregar seus mandamentos. Não temais andar nas trevas, quando a luz divina vos conduz. Os tempos designados pelo Todo-Poderoso são chegados. As trevas desaparecerão da terra, dando lugar aos raios divinos que inundarão vossas almas, se não repelirdes a voz de Deus. A força do Altíssimo derramar-se-á sobre o seu povo, e seus filhos o bendirão, entoando louvores pela pureza de seus corações. Que nada vos detenha, que nada vos desanime. Sede firmes na obra de Deus. Sede todos filhos de uma grande família, e que o olhar do vosso Pai Celeste vos conduza e faça frutificarem os vossos trabalhos. Segunda Aproxima-se o reino do Cristo Os precursores o anunciam As guerras surdas aumentam Os espíritos encarnados se agitam Ao sopro impuro do príncipe das trevas O demônio do orgulho Que lança o seu fogo Semelhante à cratera de um vulcão em atividade O mundo invisível Levanta-se ante a cruz Toda hierarquia celeste Está em marcha Para o combate divino Espíritas, erguei-vos Dai a mão aos vossos irmãos Os apóstolos da fé Afim de que sejais forte Esperante o exército tenebroso Que vos quer engolir Curvai-vos diante da cruz É a vossa salvaguarda no perigo O penhor da vitória A luta está recheada de perigos Não vou-lo escondemos Mas os combates São necessários para tornar mais retumbante E mais sólido O triunfo da fé E para que se cumpram estas palavras do Cristo As portas do inferno Não prevalecerão contra ela Terceira O homem só é bastante forte Quando sente a sua fraqueza Tudo pode empreender Sob o olhar de Deus Sua força moral cresce Em razão de sua confiança Porque sente necessidade De dirigir-se ao Criador Para pôr sua fraqueza Ao abrigo das quedas A que a imperfeição humana O pode arrastar Aquele que põe sua vontade Na de Deus Pode enfrentar impunemente O espírito do mal Sem se julgar temerário Se o Ser Supremo Permite a luta entre o anjo E o demônio É para dar à criatura Oportunidade para triunfar E sacrificar-se nos combates Quando São Paulo Sentiu vibrar em si A voz de Deus Exclamou Tudo posso naquele Que me fortalece E o maior pecador Tornou-se O mais zeloso Apóstolo da fé Abandonado à fraqueza De sua natureza Ardente e apaixonada Santo Agostinho Sucumbe Torna-se forte Aos olhos de Deus Que sempre dá força A quem a pede Para resistir ao mal Mas em sua cegueira O homem julga-se Poderoso por si mesmo E deixando de recorrer a Deus Cai no abismo cavado Pelo amor próprio Coragem pois Por quanto Por mais forte que seja O espírito Que barra o caminho Apoiado na cruz Nada tendes a temer Ao contrário Tereis tudo a ganhar Para a vossa alma Que crescerá Sob o raio divino Da fé Deixai-vos conduzir Através das tempestades E chegareis Ao termo de vossa marcha Onde Jesus Vos espera Todo homem Necessita de conselhos Infeliz aquele Que se julga Bastante forte Por suas próprias luzes Porque terá Numerosas decepções O espiritismo Está cheio De escolhos Mesmo nos grupos E com mais forte razão No isolamento O medo excessivo Que tendes De ser enganados É um bem Para vós Porque Foi a vossa salvaguarda Em mais de uma circunstância Contudo Vossas comunicações Necessitam de controle Não bastam Algumas apreciações É por isso Que vossos espíritos Protetores Vos aconselharam Que vos dirigísseis Ao chefe espírita Afim de ser Desfixados Sobre o seu valor É preciso provar Pela união Que todos os adeptos sérios Trabalham juntos Na vinha do Senhor Que vai estender Seus ramos Sobre o mundo inteiro Quanto mais Se unirem Os obreiros Mais depressa Será formada A grande cadeia Espírita E também Mais depressa A família humana Será inundada Pelos efluvios divinos Da fé E da caridade Que regenerarão As almas Sob o poder Do Criador Que cada um de vós Leve sua pedra Ao edifício Na medida De suas forças Mas Se cada um Quiser construir A sua vontade Sem levar em conta As instruções Que temos dado E que formam A sua base Se não houver Compreensão Entre vós Se não tiver Desum ponto De ligação Então Fareis uma Torre de Babel Nós Vos mostramos Este ponto Que cada um Faça dele O seu objetivo Único Nós Vos demos Este sinal Que Cada qual O inscreva Em sua bandeira Então Vos reconhecereis Todos E vós Estendereis As mãos Mas Deus Dispersará Os presunçosos Que não tiverem Ouvido A sua voz Cegará Os orgulhosos Que se julgam Bastante fortes Por si mesmos E os que se afastarem Do caminho Que lhes é traçado Perder-se-ão No deserto Espíritas Sede Fortes De coragem De perseverança E de firmeza Mas Humildes De coração Segundo o preceito Do evangelho E Jesus Vos conduzirá Através Das tormentas E abençoará Os vossos Trabalhos Cada luta Suportada Corajosamente Sob o olhar De Deus É uma prece Ardente Que sobe A ele Qual incenso Puro E de agradável O dor Se bastasse Formular Palavras Para se dirigir A Deus Os indolentes Teriam apenas De tomar Um livro De preces Para satisfazer A obrigação De orar O trabalho A atividade Da alma São a única Boa prece Que a purifica E a faz Crescer Fé nelon A